E aí amigos, aqui que eu falo o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de narueli.io Galera, vocês me corrigiram demais falando que não era um peixe espada, mas sim uma narval, que é uma baleia Então eu peço desculpas a todos vocês aí que me corrigiram, é que eu não sabia mesmo que existia essa baleia Então hoje a gente vai estar jogando aqui com a baleia narval, então vamos dar play aqui Porque eu quero fazer ponto de novo e eu quero ficar líder galera, olha só Vamos começar aqui primeiro por esse, não deu certo, aquele marronzinho tá ligeiro Eita caramba, que negócio tá certo, quase que eu corto, quase, 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 quase Tomou, não deu certo, não deu certo, calma Tomou amiga, tomou, já ganhei aqui um dash, speed up, quase que eu fui cortado e toma Speed up, speed up, calma, 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 olha só, olha só, debrou, debrou e cortou, fatiou, meu Deus Mas beleza, estamos aqui de volta e vamos lá galera, eu gosto de jogar aqui onde tem bastante, né E meu Deus do céu, isso aqui, eu acho que tá um pouco de narval nesse lag aqui, porque tá tenso galera Meu Deus do céu, olha isso, tá dando piripaque do Chaves aqui, meu Eu tô conseguindo eliminar um monte aqui ainda, né, isso que é engraçado, ó Vou pegar aquele ali, ó, ó, passei pro todo mundo Selecionei aqui o small, porque esse daqui tem poucos, né, e esse daqui tá menos lag, como vocês podem perceber Mas olha só que insano isso aqui galera, a gente tá andando por aí e já é cortado, né, ó Mas eu nem nasci, tô falando mesmo que o negócio tá ousado aqui, meu, tô falando mesmo Ó, tomou, ih, não tava cheio, ih, o cara foi cortado ali, que eu ia cortar, que eu ia cortar, que eu cortei, que eu cortei, que eu cortei E assim, ó, você nasce para cortar ou você é cortado, mano, então você vem aqui, ó, e mostra que você quer o cortante Vem cá, ó, vou pegar aquele ali, ó, o rosinha, ih, caramba Nossa, ainda bem que eu debrei o... Ih, peguei, peguei, agora foi, hein, stamina up, stamina... Eita, calma aí que deu um piripaque ali de novo, opa, eita, eita, olha só, olha só, passando aqui o mapa agora Olha, ele passou o mapa, agora ele passou o mapa, ele tá indo embora do mapa, agora ele vai ali para o mapa, fora do mapa Ele quer fugir do mapa, porque ele não quer o mapa Pelo que parece, esse jogo não está suportando a quantidade grande de players, ele é muito divertido e viciante Eu vou falar pra vocês, viu, que joguei interessante, olha só, cortei um ali já E quem é esse? É o Kangfang, Kangfang, não acredito que é o Kangfang Faça a mínima ideia de quem é o Kangfang, mas vamos lá pra cima dos caras aqui, porque eu quero ponto, galera Eu quero ser o rei aqui, ó, o rei aqui, ó, o rei, vamos atrás do rei Olha o rei, olha o rei, tá cortando todo mundo, né? Ele tá todo pirilão, ah, não me corta não Ih, ó, o rei, cortei o rei, boa, 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 boa Consegui três dashs, level 9, level 10, level... Ih, eu sou o rei, eu sou o rei, galera Eu sou o rei narval aqui agora, vem comigo, galera, olha só Sai daqui, Godenote, sai daqui, Godenote, tá tenso Eu bati, cortei, não, não cortei não, não cortei ninguém, calma Calma, ó, tô debrando aqui, ó, ih, cortei, ih, boa, boa Não tô cortando por quê? Não tô cortando por quê? Por que que eu não tô cortando? Ó, galera, acabou de abrir esse server aqui, eu estou com o Kangfang Kangfang está de volta, Kangfang Me vinguei, agora eu sou o rei, eu sou o rei do novo server Ok, ih, amigão, tá querendo cortar o rei aqui? Tá achando que... Ah, o Kangfang me... Ah, Kangfang Ah, Kangfang Oxi, tem dois reis? What the fuck? Olha só, tá cheio de rei... Ah... Queria ser o rei também, mas o rei agora não sou... Ih, caramba, vamos atrás dele Ih, um pouquinho XDmatrix, XDmatrix, eu vou me vingar, XDmatrix Eu vou me vingar de você, XDmatrix Ah, seu vô, XDmatrix Ah, cortaram a minha cauda Venha cá, venha cá, cadê o Kangfang? Eu quero o Kangfang, eu quero o Kangfang O que o Kangfang dá? Ficando nervoso, mano, tô ficando nervoso Olha no corte, o meu não corta, o meu é fraco, o meu é fraco, é noob, é noob, é noob, é noob Ó, vamos ver se corta, vamos ver, ó Ó, não corta, galera, ele não corta, ele é, ele é, não sei o que acontece com o meu Ele tá, não tá molado, entendeu? Ele não tá... Ah, o Kangfang, o Kangfang Nossa, esse daqui tá nervoso, hein, mano? Eu cortei, finalmente cortei alguém, né, mano? Quando eu penso que eu cortei alguém, eu sou cortado Quando eu penso que eu cortei alguém, eu sou cortado, né, mano? É incrível isso, ó, cortei alguém, se eu queria ler, ó, cortei... Não, não cortei aqui Tá, calma, calma, eu mantei a tranquila ligada Esse daqui já tá morto Opa, cortei, nossa, essa foi linda, hein Essa foi... Ah, você tá tentando me cortar? Então toma aí, então, palhaço Seu palhaço, olha só De break, cortei, nossa senhora, mas tá muito bom isso aqui, Goden Meu Deus do céu, vai com... Calma Vai com... Ih, 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 calma, calma, que tem um rei aqui Calma, vamos atrás do rei, vamos atrás do rei Vamos atrás do rei Ó, 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 ih, quase que eu fui cortado agora, hein Olha o cara ausente aqui, ó Nossa, cortei bonito, hein, essa foi dolorida, hein Ó, 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 calma Não deu certo De break todo mundo aqui, ó Nem veio, nem veio, amigão Nem veio com essas, porque, olha só Ih, cortei, ih, cortei Speed up Speed up Acho que a gente tá em quarto, porque eu não tô colocando nome Então eu não sei em qual posição eu estou aqui, né Mas... Ih, cortei sem querer aqui, amigão Cortei sem querer, olha só Pra quem não tava cortando antes, que é o cortante agora Olha só, cortei mais um aqui Ah, amigão Tá achando que é fácil assim, né, sobreviver aqui com o Godenote aqui, é? O ruim de ser o rei é que você é muito focado, né Uh, é cada coisa que acontece Opa, aí, eu quase cortei o cara ali, hein Ó, girei, girei e cortei, ó Girei, nossa, fatiei dois ali, galera Fatiei dois, olha só Cortei mais um aqui Ih, ó, ó, o rei, o rei Ih, cortei o rei aqui, amigão Cortei o rei aqui, olha só Deixa eu fugir daqui agora, porque eu vou upar muito, ó Level 11, 12 Eu não consegui ter ideia de algumas coisas Opa Eu não consegui ter ideia de algumas coisas que acontecem aqui Porque assim, você tá tranquilão Tá numa boa, tá curtindo o jogão E vem alguém e te corta ali na mão Ó, o rei aqui O rei tá aqui, ó Eu sou esse vermelhinho aqui, eu sou o vermelhinho Ih, vamos atrás do rei ali, ó O rei bico de churrasco O rei bico de churrasco Cortei Difícil demais É difícil demais Esse jogo é muito doido Mano, o cara nem se mexeu Eu fiz ele me cortar E eu fiz ele me cortar Por que isso não acontece comigo também? Ó, sai daqui, mano Sai daqui Descura de mim, descura de mim Sai daqui O cara me ama mesmo, né, mano? Olha só Eu não consigo sair Tomou Ah, mas eu fui cortar O cara ficou assim, nascendo junto comigo Opa Eu não corto, galera Eu não corto Eu sou o bico que não corta Ei, eu sou a baleia narval mais inútil desse planeta Passei por todo mundo, olha só É agora É o momento exato para refletir sobre a vida Porque eu vou cortar Eu vou cortar, eu tô falando Não, não cortei Nossa, isso foi arriscado que eu fiz Miserável Me cortou Agora eu tô com a cor da sorte Tô com a cor da sorte aqui, ó Cor da sorte, meus amigos Nossa, eu cortei o rei sem querer Eu cortei o rei sem querer Igual aconteceu comigo antes Nossa, eu tô cortando todo mundo Tô cortando todo mundo Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Tomou Eita, calma, calma, calma Nossa, eu tô de baleia narval aqui Meu Deus, cortei Bico de churrasco Bico de churrasco agora é o Goldenote, mano É o Goldenote Ah Agora, oficialmente, eu sou o bico de churrasco Olha só, hein Bico de churrasco aqui vai acabar com todo mundo Eu não consigo cortar o cara, tá vendo? Olha só Aí, desgrudou Boa Beleza, ó Tem um cara ali Ah, ligeirão Veio que cortar Tá achando que é assim fácil, é? Você está absolutamente certo Olha o rei Olha o rei Olha o rei O rei tá aqui pra baixo O rei tá aqui pra baixo Eu tenho certeza Cortei Cortei um aqui, beleza Calma É muitas narvais juntas Olha só, cortei Cortei, 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 cortei Calma, calma Diba, diba, diba Ok, ok Não, não cortou Olha o rei aqui, olha o rei aqui Olha o rei aqui Ah, não cortei Mas cortei outro aqui Cortei mais um Ah, o cara cortou minha cauda Vamos lá, vamos lá Última tentativa pra cortar o rei Última tentativa Cortar o rei Mas eu cortei o cara que cortou o rei, mano Aqui o negócio é assim, mano O cara corta, corta, corta Galera, é o seguinte Eu vou ficando com esse episódio por aqui Tentei ser a baleia narval mais forte Mas é quase impossível Mas você consegue Se você tentar, você consegue Então eu vou deixar o link na descrição Caso você interesse em querer jogar É um jogo bem divertido Que se distrai bastante jogando ele Eu já vou logo deixando avisado É bem difícil ficar na liderança aqui Então eu vou deixar aí o desafio para vocês Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se vocês curtiram, largue o gostei Pra dar aquela força Agradeço a todo mundo que assistiu Até a próxima Um abraço E... Falou!